e olha esse gato velho olha olha esse gato cara vocês acham que ele tá vivo que não tá acordou mano o rogerinho ele ele é surdo né eu já falei mil vezes aqui no canal aí quando ele dorme ele fica tipo muito morto tá ligado ele não tem reação que pode fazer o barulho que foi ele fica durinho assim dormindo um sufogado Rupizinho tá aqui na janela e aí Rupizinho suave e bom dia Oi aí Bilks aqui quem mais poderia ser não é mesmo cara eu tô exausto eu posso me sentir tão cansado toda a minha vida já tem alguns dias que eu me mudei olha o metrô passando eu deixei as janelas abertas daí tá mó barulheira tem que fechar para poder ficar tudo silênciozinho mas enfim mano já tem uns dias que eu mudei deve ter quanto tempo que eu mudei cara será que já vai fazer uma semana que eu mudei eu não sei já tem um tempinho que eu mudei e até hoje eu não consegui arrumar a casa inteira cara até ontem eu tava arrumando a casa e dormindo mal tá ligado que eu ia dormir de madrugada e cara mudança é um negócio muito cansativo velho eu não lembrava disso daí o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês pelo menos o meu quarto que é o meu quarto eu já comecei a deixar ele quase pronto meu quarto ainda tá um pouco bagunçado porque ainda não chegou meu guarda-roupa tá ligado e eu só vou conseguir guardar tudo quando chegar meu guarda-roupa então pelo menos a parte do setup a parte de entretenimento do meu quarto eu já arrumei só que tem as roupas jogado algumas coisas assim porque ainda não chegou meu guarda-roupa mas vai chegar e quando chegar o guarda-roupa aí meu quarto vai ficar 100% demorou um pouco sair vídeo aqui no canal pelo fato da mudança mesmo foi realmente muito cansativo gente eu não consegui gravar muita coisa que não foi todo dia resolvendo problema tá ligado cada dia que passava tava resolvendo alguma coisa da mudança para poder terminar o mais rápido possível rogerinho voltou a dormir blá olha isso mano pudim tá aqui explorando a casa e esse sou eu mas enfim mano vamos começar o vídeo velho para quem não sabe eu me mudei recentemente para um apartamento maior olha agora eu tenho sala gente a sala tá uma zona tá eu já mostrei o projeto aqui no canal de como vai ficar a sala ela vai ficar bem diferente disso vai ficar bem mais mais organizada claro aqui nessa parede essas coisas vão sair essa TV vai sair aqui vai ter um projetor né a gente vai botar um projetor aqui que eu vou receber vai ficar legal aqui na cozinha a gente vai fazer uma bancadinha vai ter uns armários aqui e ali mas enfim mas na sala não tem muito o que fazer ela ficar bagunçado até chegar o resto das coisas mas bora lá para o meu quarto eu acho que o meu quarto ele já tá quase pronto mano tô preparados um dois três e uou olha só o meu quarto que lindo brincadeira tá tudo cagado ainda mas enfim mano chegando aqui no meu quarto né a gente tem a parte do quarto tem que ter uns bagulho jogado umas caixas de produtos que eu recebi uma caixa com produtos de higiene pessoal aí virando para cá a gente tem a cama aí aqui assim tem essa mesa essa mesa ela tá cheio de coisa em cima que é tudo roupa gente eu sou de roupa dobrada porque eu tô sem guarda-roupa essa parede aqui vai ser a parede que vai ficar o guarda-roupa e o guarda-roupa vai demorar a chegar deve demorar mais uma semana ou duas para chegar eu comprei pela mobile e não sei o rastreio dele está meio limpo mas assim chegar o guarda-roupa essa bagunça toda sombra tá ligado esse daqui na janela o snow e como vocês podem ver mano ele tá de roupinha cara olha só que fofo e por que que ele tá de roupinha cara simplesmente porque ele ficou doente eita olha só o que ele saiu do lugar deixa eu botar aqui e prontinho coloquei a roupinha de volta nele e por que que tá com essa roupinha mano que ele tá com o dodô e cara ele teve um problema urinário ele teve uma vez aí não sei se vocês lembram e no mesmo mês ele teve de novo cara só que dessa vez ele teve uma pedra na bexiga de 2,5 cm uma pedra que ocupou quase ele chega dele inteira cara aí ele teve que fazer uma operação e agora ele tá com essa roupinha que é uma roupinha cirúrgica porque a barriguinha dele tá com ponto uma coisa que eu não contei para vocês também aqui é um dos motivos de eu não ter postado muito vídeo essa semana é que o meu gato ele teve esse probleminha e eu tive um gasto muito grande com ele tá com o papo de 8 mil reais em um mês com médico veterinário esse mesmo descobriu tão caro é um médico veterinário que seu animalzinho caso ele precisa de uma cirurgia mas enfim deu tudo certo eu sou muito grato ter essa grana para poder pagar essa cirurgia mas me deu uma tristeza né velho nossa foi muita dor de cabeça muita tristeza chorei para caramba e gastei muito dinheiro mas enfim mano vou mostrar para vocês aqui como que tá meu setup gamer na casa nova porque pelo menos o setup aqui tá bonito então vamos lá em 1 2 3 e tudo mundo 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 vamos lá mano chegando aqui tem meu quadrinho de anotações tem umas fotos minhas com a namorada os desenhinhos dias de vídeo e blá 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 aqui tem os remédios do novo olha só quantos remédios ele está tomando coitado aí aqui tem meu puf ele tá em pé assim porque quando ele tá em pé assim os gatos não sobem aí eu só deito o puf quando quando tá de dia mesmo atrás do puf eu botei essa madeira aqui que era a cabeceira da minha cama né agora vai ser a parte de trás do puf mesmo e por que que eu botei essa madeira cara eu botei essa madeirinha aqui porque aí quando vem gente aqui em casa e for deitar no puf encostar na parede não vai manchar a parede tá ligado porque quando você encosta na parede branca eu não achei muito fácil então deixei meio que de cabeceirinha sempre o puf tal virando aqui né a gente vai ter a área gamer aí na área que tem a tv e tal os led estão tudo apagado mas já já eu acendo tudo para ficar tudo game tá gente só tô mostrando primeiro aqui fazendo tudo aí aqui ó tem aquele hack meu né aí aqui ó tem os mangazinho ali embaixo temos perfuminho algumas coisas que eu acho que não tenho lugar para botar ainda aí aqui né tem minha asca de evangelho e catronics aqui tem alexa alexa bom dia bom dia para fazer alguém dar risada porque hoje é dia de contar uma piada pode ser boa ruim velha nova e até educativa se ninguém valeu a tentativa mas se for bem contada quem já me gostei quanto uma piada porque o tubarão está rindo por dentro porque comer um peixe palhaço eu achei uma merda aí beleza não aqui tem meus joguinhos de playstation 4 e aqui a gente tem um playstation 5 né mano aqui eu botei os controlezinhos essa florzinha aqui aqui tem meu playstation aqui tem o meu óculos mil grau mano se liga no óculos do pai vai dizer que eu não fico muito estiloso com esse óculos aqui mano E aí beleza continuando aqui né aqui tem meu cyberpunk 2097 aqui eu coloquei meu nintendo switch ele tá ligado na tv também e aqui né a gente tem o meu pczinho cara tá com esse paninho aqui na cadeira porque aqui tava sendo a cama do snow né com ele doentinho aí aqui tem meu pc né o pczinho que vocês já conhecem e tá faltando um teclado gamer aqui né mano tá faltando o tecladinho gamer porque o tecladinho gamer tá aqui velho se liga já vamos começar o setup novo com que tecladinho novo né rapaz então já vou abrir esse tecladinho aqui para mostrar para vocês e aqui nesse cantinho aqui né a gente vai ter a nossa cafeteira gamer também aqui vai ser o cantinho do café aqui embaixo tem meus tênis e tal é basicamente esse meu estúdio gamer atual eu botei os quadrinhos aqui ó tem os quadrinhos aqui do star raw tem os quadrinhos de anime ali em cima enfim deixa eu tentar pegar uma visão aqui panorâmica de tudo comentei o que vocês acharam muitos de vocês devem estar comentando nossa leão mas que quarto borsta é porque eu não ativei o modo gamer ainda eu vou ativar o modo gamer agora só que eu tenho que fechar a janela para não entrar luz tá ligado mas eu vou ativar o modo gamer aqui agora agora uma pausa rápida para a gente poder falar da blaze blaze é o maior site de jogos da internet é um site onde você pode colocar dinheiro e jogar alguns jogos para tentar ganhar mais dinheiro porém esse site é um site para maiores de 18 anos então se você não tem 18 anos já pula esse anúncio para o final na blaze você pode jogar vários jogos como o mine o crash o double o dice o blinco dentre vários outros mas lembra que é um site tem bastante risco de você perder dinheiro tá mano é um site você brincar com dinheiro então antes de colocar seu dinheiro leia o regulamento do site direitinho e se você quiser botar também mano coloca aí o mínimo do site que é 40 para você poder ir testando não vai inventar de colocar dinheiro que você não pode beleza e esse daqui é o slide o slide funciona da seguinte forma você vai escolher uma quantia que você deseja jogar vai escolher o valor de um alvo você pode escolher o número que você quiser vou colocar aqui três e vamos clicar aqui e começar o jogo caso o valor que caia seja maior que o meu alvo ou igual eu vou ganhar o meu dinheiro multiplicado por esse valor aqui caso cai inferior eu perca tudo então tem que na sorte e é isso o valor caiu em 9 ou seja maior do que o valor que foi jogado então o dinheiro multiplicou por três olha só essa é a blaze caso você queira jogar esse código aqui embaixo que você vai ganhar um bônus de boas vindas de até mil reais e algumas rodadas grátis e o site aceita várias formas de pagamento e a melhor delas ao pix porque com o pix do dinheiro já entra na hora e caso você tenha qualquer problema no site você pode entrar em contato com eles direto pelo site que eles têm suporte 24 horas por dia sete dias por semana mas agora bora voltar para o vídeo porque tá muito legal e não você vai ter que entrar para eu poder ativar o modo gamer cara vamos entrar vamos tem isso a fechar que a janela fechar olha só como que esse quarto escurece tudo mano quando você fecha janela não se passa foi muito escuro vocês estão enxergando alguma coisa que eu não estou enxergando nada só aquela luzinha lá mas enfim eu vou deixar aqui a minha câmera posicionada aqui operado para o quarto gamer eu vou ativar o modo game beleza aí vocês vão vendo lá a magia acontecer velho E aí E aí E agora tá bom para vocês agora sim vocês vão sentir o poder do quarto game do leozinho cara se liga se liga então eu vou ter esses led aqui né junto com fosta ele me ajudou porque eu não alcançava isso daqui né e o legal cara que esse quarto ele tem esse rebaixamento de gesso então ficou essa grita certinha para poder botar led então eu botei essas duas fitas de led aqui que ficaram muito legais aí aqui mano tem uma lâmpada sabe isso daqui é aquelas lâmpadas de tubos sabe e a gente meio que botou uma fita de led dentro dela e virou tipo esse sabre de luz aí ó eu até botei do lado do Star Wars aqui aí aqui tem meus triandlinhos de led aqui no lado tem meus hexágonos de led aqui tem o meu PC gamer mesmo a minha telinha aqui da divina daqui a pouco vou personalizar tudo bonitinho para ficar tudo padrão velho mas olha só a diferença que fica quando o quarto tem led tá ligado eu fiz um tour com vocês né mostrando ele sem led e olha ele com led agora mano que absurdo daí assim por enquanto eu já acho que tá muito legal mano eu sento aqui nesse porf tá ligado e mano que sensação boa cara que sensação confortável olha isso velho a visão que eu tenho senta aqui no curf joga um videogamezinho deixa eu pegar o controle aqui senta aqui no curf joga um videogamezinho blep 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 e eu tenho essa vista aqui mano cheio de ledzinho super confortável ah é né eu esqueci de mostrar aqui eu botei o Totorozinho aqui eu botei meu Discordzinho daí assim mano o que que eu acho que tá faltando agora eu acho que tá faltando coisa nessa parede aqui a parede do PC em si sabe a parte da TV eu já acho que tá maneiríssimo porém a parte do PC tá meio triste né tá meio morro daí eu tenho umas prateleiras que eu tô pensando em botar aqui em cima e eu tenho alguns outros quadros que eu também vou colocar aqui um deles também vai ser minha plaquinha do YouTube que eu vou botar aqui no meio eu acho que vai ficar bem legal mano mas agora velho eu vou mostrar para vocês aqui mano o meu novo teclado aqui desse setup gamer que chegou aqui para mim eu vou pegar minha câmera de cabeça aqui para poder botar minha câmera na cabeça e a gente abrir o teclado junto mano esse teclado tá incrível cara vocês vão pirar com esse tecladinho que eu recebi velho se não me engano é da Apple Maker só pegar aqui o meu suporte de cabeça e vamos lá 321 vocês vão estar na minha cabeça agora uou e prontinho agora estamos em first person novamente mas enfim mano agora bora abrir esse tecladinho aqui para a gente poder completar nosso setup veio bem embaladinho né diretamente do AliExpress e aí mano vocês têm comprado muita coisa no AliExpress ultimamente não recebendo muita taxa teve umas coisinhas esse mês que eu recebi umas taxinha violenta viu mas sinceramente a maioria não tá dando nada não velho a maioria tá até chegando de boa mas não sei vamos ver as próximas coisas que eu vou receber mano ai olha só um tecladinho da Apple Maker cara tem muito tempo que eu não mostro um tecladinho novo aqui no canal né velho inclusive comenta aí o que que vocês acham disso vocês sentiram falta mano mas enfim mano eu recebi aqui o Apple Maker TH80 só que esse daqui é o TH80X né fi vamos abrir ele aqui mano há uma coisa aqui ó 75% hotswap mecânico keyboard e screen LCD velho ou seja esse teclado aqui aparentemente tem uma telinha LCD nele cara esse teclado aqui ele parece estar absurdamente incrível tá cara eu tava muito ansioso para ele chegar vamos começar aqui pegando os acessórios dele né já começa aqui com esse suíte mano ruxo com rosa incrível velho olha que lindo mano nossa cara olha que delícia cara eu acho muito da hora esse suítezinhos meio transparente assim sabe eles parecem uns cubinhos de gelo no top veio aqui né chavinha para poder tirar os keycaps e o suíte veio aqui um cabinho USB para o teclado né cabinho branco padrão de fiozinho trançado né muito bom e só isso tem um acessório agora bora direto aqui para o teclado ensina é porque o teclado que é a parte boa mano então vamos lá cara já dá para ver que ele é bonitinho né cara ele tem uns tonzinhos pastéis deixa eu pegar aqui o manualzinho né que esses teclado com tela de LCD geralmente tem eu tenho dificuldade na de fazer ele funcionar vamos puxar ele aqui e olha isso daqui cara olha esse tecladinho velho vai dizer que não é um dos tecladinhos mais cuti cuti fofinho que vocês já viram na vida de vocês mano e aqui no cantinho tem uma telinha LCD aqui tem um botãozinho aqui ó da gente girar ele para regular o volume e ele também é apertável e cara que tecladinho lindo aqui atrás tem como regular a altura dele aí aqui ó mano ele tem uma pegadinha meio retrô velho mano que lindo cara tá aqui ali de lado cara apaixonei viu e é bem gostosinho de digitar vamos tirar película aqui da telinha nossa velho mano olha esse teclado cara que negócio lindo ele tem muito uma vai vizinha anos 80 tá ligado caraca mano enfim velho vamos ligar ele nesse cabinho aqui que já tá preso no pc para facilitar nossa vida pronto pluguei e olha só ele já tá conectado aqui no modo cabo tá aqui ó aqui no ar de molde e olha só mano aqui já apareceu algumas informações ó aqui tá falando que a gente tá no modo Windows tá mostrando que a bateria tá carregada tá falando que a gente tá no dia 20 do 3 de 2000 mano eu acho que a data tá um pouquinho errada mas enfim cara bora mexer nele um pouquinho aqui no pc vamos ver o que a gente consegue fazer com esse tecladinho bora baixar o drive dele né para a gente poder mudar a cor dele ver se a gente consegue mexer nessa telinha dele também prontinho consegui baixar o drivezinho aqui do teclado pelo próprio site da apple maker e ele usa o mesmo drive que aquele outro teclado da apple maker que eu tinha que também tinha a telinha tá ligado inclusive o doutor o dançando que eu tinha botado no outro teclado também vai tá aqui a diferença que essa telinha aqui ela mais retangular né telinha do outro era mais quadradinha mas eu tô mandando o doutor o pra cá só para ver se a gente consegue mandar os gif de boa mano e como vocês podem ver demora um pouquinho tá para transferir o gif para o teclado cara e prontinho mano parece que o gif veio cara e olha só cara fica bem nítido bem bonitinho único problema que ficou com essas borda preta né porque eu não peguei um gif do tamanho certinho velho então o que que eu vou fazer eu vou baixar um gif aqui agora vou procurar uns gif aqui na internet eu acho que esse teclado aqui combina bastante mano com a rebeca do cyberpunk cara vamos ver em rebeca cyberpunk gif aqui mano acho que combina bastante com a rebeca por causa das cores sabe aí acho que fica bem legalzinho velho então acho que eu vou colocar um gifzinho da rebeca aqui mano acho que vai ficar bem legal eu só tenho que achar um gif mano que tem o tamanho certinho velho tá eu acho que esse daqui tem um tamanho legalzinho ó que legal mano já mandei aqui o gifzinho aqui para o aplicativo né para o programinha agora eu só não faço a mínima ideia de como importa aqui mas ele já veio para cá previu o gif vamos ver se vai funcionar mano o gif tá funcionando e eu acho que ele já vai mandar o gif para cá hein mano se funcionar mano tá mais fácil que o outro teclado mano você tinha que fazer mó rolê para poder funcionar tá ligado você tinha que diminuir o tamanho do gif tal já isso daqui se for só colocar e mandar velho gg demais cara mas tá vindo a 33 34 e prontinho rapaziada consegui colocar o gif aqui no tecladinho e olha só como que ficou velho eu não sei se dá para vocês verem direitinho né porque a gopro ela dá um bugzinho quando é coisa muito clara assim mas assim assim acho que dá para ver um pouco mano mas aí velho nossa não tá focando cara mas enfim cara o gifzinho da rebeca tá ligado do cyberpunk nossa acho que ficou muito legal mano não tem nada mais legal do que um teclado mecânico com telinha né velho mas é isso mano meu tecladinho novo comentei o que que vocês acharam eu esqueci de mostrar para vocês só o suíte dele né na verdade eu mostrei ele superficialmente mas o suítezinho desse teclado aqui cara é o suíte flamingo olha só que belezinha ele é um suíte roxo com rosa muito bonitinho mas esse teclado aqui ele tá disponível também com suíte amarelo tempo suíte black também cara eu nunca usei suíte black na minha vida mas tem suíte um suíte black para esse teclado e tem um suíte ela né no suíte ela é um dos meus suítes preferidos velho é muito bom vou digitar um pouquinho nele aqui para vocês poderem ver como que é o barulhinho dele e é isso mano roletinha de volume funcionando cara que tecladinho gostoso mano muito top velho mas é isso gente eu tecladinho novo no meu setup novo tudo novo comentei o que que vocês acharam velho ainda vou mudar muita coisa ainda vou melhorar muita coisa que você tá pezinho então já deixem eu saber nos comentários o que que vocês acharam e se vocês têm algumas dicas de do que eu posso fazer para deixar ele mais legal me viu a gente tá dormindo aqui em cima mas é isso gente muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui foi um vídeozinho rápido tô numa casa nova aqui tem piscina tem várias coisas comenta aqui se vocês querem que eu grave um vídeo dando tibu na piscina em primeira pessoa enfim mano vem muita novidade por aí espero poder contar com vocês nessa nova jornada beleza mas é isso o vídeo vai ficando por aqui até o próximo vídeo que é amanhã tamo junto valeu e falhou